No Vale do Aço, uma transista foi mais uma vítima de preconceito racial. O repórter Marcos Lessa conversou com ela. E um criminalista alerta, gente, que a pena para esse tipo de crime ficou mais severa. Acompanhe. A Jordânia é transista e trabalha na região central de Patinga. Já sofreu na pele o peso das maldades cometidas por pessoas preconceituosas por ser uma mulher negra. Eu tenho uma filha que é mais clarinha, né, que é branquinha. E época de reunião da escola, depois que eu saio da escola, fazem piadinha com ela, falam que não é minha filha, né, falam que não se parece comigo, que ela foi adotada. Então ela fica muito chateada, chega muito triste em casa. E eu venho trabalhando aos poucos com ela, no dia a dia, falando que a gente tem que se aceitar, né. Eu sei que ela me ama demais, eu amo muito ela, mas chateia. É, chateia ver um filho triste, ver um filho sendo, como eu falo, discriminado, né, alvo de discriminação. Segundo Jordane, a filha dela também já sofreu preconceito pelo fato da mãe ser negra. Saindo com meus filhos em lojas, a gente vai comprar uma roupa, comprar alguma coisa, sempre tem uma vendedora, né, que olha diferente, a gente sente uma insegurança, a gente sente pra baixo, a autoestima baixa, porque não tem motivo, só por causa da pele da gente, por causa do cabelo da gente, é alvo, né, motivo de crítica, de risadinha. A gente vê uma cochichando com a outra, às vezes a pessoa vai andando atrás da gente, né, em loja, e isso chateia muito, ainda mais quando a gente tá com o filho da gente. A Transista conta que algumas clientes relataram que também já foram vítimas de racismo. É sobre preconceito com o cabelo, no emprego, no serviço, uns patrões não aceitam, que é o padrão do cabelo liso, escovado, então eu trabalho muito isso aqui no salão, autoestima, eu vou conversando com a cliente pra valorizar, né, o cabelo afro, pra se valorizar, pra elevar a autoestima, e tem que ter essa aceitação, não só hoje, né, que é o dia da consciência negra, mas todos os dias. Essa consultora de imagem já passou por vários momentos desagradáveis por causa do racismo. Ela conta sobre um episódio recente que passou junto com amigas, também negras. Nós estávamos em um grupo de mulheres negras, e quando nós chegamos ao local, percebemos a diferença no atendimento desde o início, quando nós entramos. E quando a gente foi fazer o pedido, quando a gente foi olhar o cardápio, né, as pessoas ficaram reparando, a gente viu a diferença no atendimento, a demora, nós fizemos o nosso pedido primeiro que outras pessoas, e assim, o local tinha muitas pessoas brancas, pessoas claras, e o tempo todo ficavam olhando pra gente. E a diferença, assim, foi enorme do atendimento, tanto que eu me propus a me levantar e sair, chamei as minhas amigas, mas elas não quiseram, quiseram se manter lá. Elas falaram que nós temos que ter o nosso posicionamento, né, então nós nos mantivemos no local, mas foi muito constrangedor a situação. O Dia da Consciência Negra, celebrado neste dia 20 de novembro, busca a reflexão contra o preconceito, além da busca da inclusão e justiça social. A injúria racial, por exemplo, tornou-se uma modalidade do crime de racismo, e passou a ser imprescritível e inafiançável, sujeitando o autor dos fatos a penas de reclusão. Segundo esse advogado criminalista, a pena para o crime de injúria racial tornou-se mais severa com reclusão de dois a cinco anos, além de multa. É importante frisar que a penalidade, embora seja de dois a cinco anos de reclusão, se esse crime for praticado por duas ou mais pessoas, a pena é aumentada pela metade, ou seja, o dobro. E é importante também salientar que, em casos dessas injúrias serem ocorridas em ambientes destinados a esportes, culturas, é importante frisar que a pessoa, além de ter essa penalidade de dois a cinco anos de reclusão, ela fica também proibida de frequentar esses lugares por três anos.